Música Tem soldado aí? Música Todos os dias nós estamos tentados Pois o inimigo de nossas almas está ao redor para nos destruir Portanto, levante-se e revista-se Serviça da matura do Deus Emanuel Serviça da matura do Deus Efeita em seu Serviça da matura do Deus Emanuel Serviça da matura do Deus Efeita em seu Serviça da matura do Deus Efeita em seu Serviça da matura do Deus Emanuel Serviça da matura do Deus Efeita em seu Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Jesus Ele vem Mas eu quero ouvir Ele vem Jesus Ele vem 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 Serviça da matura do Deus Emanuel Serviça da matura do Deus Que vem Serviça da matura do Deus Serviça da matura do Deus Pois o tempo está próximo de tudo terminar Por isso, sabendo disso Vigiai e orai Guerreiro mar Vigiai e orai Guerreiro mar 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 Primeiro raio É hora de vencer É hora de vencer Embaixo e curto, esquerda, direita, direto, direto, em cima, embaixo e curto Esquerda, direita, direto, direto, em cima, embaixo e curto Vai, vai, segundo raio É hora de vencer Esquerda, direto, 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 em cima e embaixo e curto Esquerda, direto, direto, em cima e embaixo e curto Mas, mas NOCAL, NOCAL, NOCAL Esse é o Jota Tchau, tchau.